oi galera aqui quem fala Cirilozinha e hoje estou trazendo mais um jogo para vocês o roteio os nightmare eu joguei uma uma vez ele eu fui pra caramba mas como o aloin ele já tá nesse mês eu vou fazer tipo um especial porque é medo e terror assim mas não é confesso que eu não me assustei muito não mas é tive que jogar no site aqui para mostrar essas coisas aqui que vocês estão vendo mas eu não sei como é que eu tirei talvez um dia eu saiba mas vamos logo começar eu não preciso saber disso que eu não sei é mais ou menos porque faz um tempo que eu vi vambora terço tem que subir lá em cima deixa eu cargar o doce oi ai ai oh deixa eu me fechar aqui não é drags não é drags não é drags não é não é não é não é não é não é para variar né eu vou morrer muito antes eu sou burro desisto da minha vida mentira desisto ui consegui Tem um troço de tamanho do negócio Ui, como eu vou colocar ele no espinho Meu Deus Agora tem que passar por outro lado Ah, tem um troço de drag knights aqui Ah, tá Ui, nossa, cadê que eu vou pra morte aqui? Ou será que não? Ah, aqui não abri, não sabia Nossa, cacacacá Se eu fosse eu ir, poderia Eu acabei indo pro lugar certo, afinal Ah, cheio Acertei de bobeiro Oh, ah não De novo isso? Para, galera Meu bicho não vai É que eu esqueço o botão que é pra cima que ele voa Normal da minha natureza Ah, eu consegui chegar Eu sei que eu não ia conseguir E da primeira vez eu não sei muito essa parte Olha aí De novo Acho que eu fiquei boa Depois daqueles dias de sofrimento Ops Puxa Ah, de novo Ah, de novo Ah, eu deixei de fazer isso Saudade daquele negócio De que quando a gente levava dano A gente levava dano Depois de alguns segundos A música parou Então é sinal ruim Ih Tem os dois sinal ruim, cara Sai fora, bicho do demônio Bicho feio Devo ser, cara Pelo amor de Deus Não morre é tudo Solta esses bregknights E eu matei o seu Ops Ah, sai daqui Ah, bate nisso Aí Oh, shit Não deu Eu matou esse maldito Ah, é um saco isso, cara É, certo os bregknights É, certo os bregknights Ah, droga Ah, droga Nossa, eu não consigo desviar Mas nem vai sobrar muito pra mim Ah, que maldito Ah Droga Vai demorar O planeta vai demorar Vai demorar Vamos lá De novo Ah, é só um saco Derrotar o tesdol Solta os bregknights Ah, bate nisso Ah, que maldito Ah, não bate nele Que saco Ah, droga Ah Nossa, eu tô sendo burra demais, cara Deve não acertar o tesdol Bate nele Não Bicho bobo Bate nele Solta os bregknights Ai, bate nele Ah Que maldito Desviou Que bosta Morrei Vou dar guimio Vai dar guimio Vai pra mim Se eu tô com nenhuma vida Oxi Ai, ai Sacos Solta os bregknights Ai, bate nele Ah Eu não Ai, acertei Ah Que sorte Deve não ter acertado ele Aí Ah, achei Me matou Ah, droga Me ama Raiva Vou dar mais vida por aqui Senão Eu acho que vou demorar muito Pra derrotar ele Deixa eu aumentar As vidas Aumentou até o fim do mundo Caramba Isso não é um humor Muito fácil É melhor eu ficar aqui Isso não demora muito Eu só queria mostrar o jogo mesmo Eu não quero ser louca E fazer essas coisas Que você já sabe Nossa Tá, vamos começar tudo de novo Ah, peraí Deixa eu fazer o outro Não, não é assim É próximo Aê 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 Pronto Esqueci desse negócio Tipo, não faz sentido Porque Ele perde Um anel Mas ele solta vai Oxi Que chato Esse negócio Uma cara De... Vai que eu percebi Deu ter uma cara De tristeza Ou sei Se ele tá Aquela cara De destemido Não Acho que é bem triste Deu ter Deu ter Deu ter Deu ter Meu Deus do céu Eu não sei falar Eu não sei falar Deu ter medo Ai meu Deus Eu e meu português Lindo e maravilhosos Esquece Ah é o meu deus Sino Não é um barulho Mas o meu deus E um barulho Ah E aí E aí E aí E aí Pegarem o montagem Amanha De novo, gravaria, esquecendo o botão, porque eu tô acostumada a jogar jogo clássico, né, então, é meio ruim, esse negócio, esse sistema, oh shit, eu sempre gravo dano no mesmo negócio, que maravilhoso, que maravilhoso. Oh, de novo, que saco, oh, não deu pra desviar disso. Mas tá bem mais fácil, né, acho que agora eu consigo, daí eu tá mais fácil, pelo menos, não é, sou chato. Ah, eu sou chato. O que é isso? só faz isso pra começar tá, isso? oh 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 ah que maldita sentei ele fica se desviando de mim ai, sentei oh shit oh chato não morre esse bicho oh ah ah bicho chato ai acertei oh derrotei aleluia corre agora ai jesus cristo então tem as grito aqui ee 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 o que foi isso? ee 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 esse foi o jogo espero que tenham gostado da minha sofrência para passar o jogo então espero que tenham gostado deem like no vídeo se você gostou compartilhe com seus amigos ee comente se você gostou ou não do vídeo e se inscreva-se no canal se você gosta do canal então tchau tchau